Bem-vindos de volta à SPR TV. Agora nós vamos conversar um pouquinho com a doutora Tatiana Fazecas, presidente da SLARP, a Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica, que será parceira da SPR na organização da JPR 2023. Doutora Tatiana, muito obrigada por conversar com a gente. Eu gostaria de saber quais são as expectativas da parceria entre a SLARP e a SPR para a JPR 2023. As expectativas são as melhores possíveis. Eu acho que essa parceria só vai engrandecer a nossa subespecialidade aqui no Brasil. Como eu disse no jornal da SPR, nós somos 78 aqui no Brasil. A gente dobrou nos últimos seis anos e a nossa ideia é continuar crescendo exponencialmente. E para que esse crescimento continue, a gente precisa dessa parceria com as grandes sociedades e a Sociedade Paulista dando um apoio enorme para a gente junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, a parceria SLARP e a SPR, com certeza, será um sucesso em 2023. E uma perguntinha pessoal, como que está sendo voltar ao presencial, né? Depois desse período que nós tivemos de um hiato maior esse ano com 100% da capacidade. Ah, essa volta é tudo de bom, né? Porque assim, só ter congresso online, a gente não tem a troca que a gente tem. Você tem a troca do conhecimento, claro, que eu acho que não se perde, mas você não tem a troca da experiência profissional, de você encontrar com um colega de outro estado ou de outro país. E essa troca é muito boa, né? Essa troca é muito enriquecedora. Muito obrigada, doutora. Um ótimo congresso. Obrigada. Essa foi a doutora Tatiana. Então, fiquem já ligados e de olho no site da SPR para acompanhar tudo sobre a Jornada Paulista de Radiologia 2023 e se inscrever até o ano que vem.